Mato Grosso ganhou mais um representante no Congresso Nacional O ex-deputado estadual de Sinop, Jorge Anaí, assumiu ontem no Senado Federal a cadeira do senador Gilberto Gellner, licenciado por problemas de saúde Anaí, que ficará no cargo até setembro, prometeu trabalhar para tentar garantir investimentos para o setor de transportes alternativos, em especial para as hidrovias Porque é o transporte mais barato, economicamente ele é viável e ambientalmente ele é perfeito Porque quando nós fazemos 2.500 quilômetros de estradas rodoviárias, nós derrubamos 100 milhões de quilômetros quadrados de mata Quando nós fazemos uma estrada ferroviária nessa mesma distância, nós derrubamos 70 milhões de quilômetros quadrados de mata Quando nós fazemos uma hidrovia, nós não derrubamos uma árvore sequer O deputado federal Wellington Fagundes, presente na solenidade de posse, disse que ter mais um representante de Mato Grosso no Senado é oportunidade de levar mais investimentos para o Estado E a região norte de Mato Grosso ganha a oportunidade de ter aqui no Congresso Nacional, no Senado da República um senador representando aquela região, trazendo para casa reivindicações Além de familiares, amigos e congressistas, também prestigiaram um novo senador representante do Estado Entre eles, o vereador de Sinop, Ademir Bortoli, que além de participar da posse, aproveitou a oportunidade para buscar investimentos para o município junto ao deputado Wellington Fagundes Encontrei aqui o deputado Wellington, o qual se colocou à disposição para angariar mais recursos junto ao governo federal e está levando para nós em Sinop, para benfeitorias para a população